Olá pessoal, olá você iniciante Então é o seguinte, iniciante Você não precisa você ter ansiedade Você tem todo o tempo É só você parar Se você quer tocar o violão Pare, pense É igual a música Parou, ui, du Depois sorrindo, entendeu? Ó Aqui ó Bom rapaz Teve um inscrito que falou Mas ele vai muito rápido Gente, baixo, cima, baixo Cima, baixo, cima, baixo Cima, baixo, cima, baixo Cima, baixo, cima, baixo Parece que eu sabia Vou tocar essa música até Que ela é Parece que eu sabia Que hoje era o dia Mas eu não vou tocar ela assim Eu vou tocar ela assim Parece que eu sabia Que hoje era o dia Que tudo termina É maior Pois logo não tem Quando telefone Pelo seu jeito de falar Mas o mundo é grande Reconserva Sei pra onde Alguém há de mim Até rir a letra Já que terminamos Só resta agora Um adeus final E amar demais Se menor Ser um bom rapaz Lá menor Foi o meu mal Só maior Só maior Se menor Se menor Se menor É maior Logo não tem Quando telefone Se menor Se menor Se menor Se menor Pelo seu jeito De falar Eu nunca Pensei Passe 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 Só que é claro Que vocês tem que Abatar aqui Passe 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 Eu nunca Pensei Em o tanto Amei Fosse assim Me desprezar Mas o mundo Ré maior Mas o mundo É grande Por nem sei Pra onde Ré Conceito Alguém há de mim Só maior Já que terminamos Solta um dedo Só resta agora Um adeus final Dó maior De amar demais Se menor Ser um bom rapaz Lá menor Ré Foi o meu mal Ró maior De amar demais Se menor Ser um bom rapaz Lá menor Foi o meu mal Ó A virada De amar demais Se menor Ser um bom rapaz Lá menor Foi o meu mal Tem que ensaiar Só aqui De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Pois logo no rotei Quando o telefone Deu o seu jeito de falar Eu nunca pensei Só maior Que eu tanto amei Fosse assim me desprezar Dó maior É maior Pois logo no rotei Ré Conceito Quando o telefonei Pelo seu jeito de falar Cima, baixa, cima, baixa Já que terminamos Já que terminamos Só o toque Só resta agora Um adeus final Dó maior De amar demais Se menor Ser um bom rapaz Foi o meu mal P 오후 Sou uma boa De amar demais Se menor Ser um bom rapaz Foi o meu mal Pássima 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 De amar demais ser um bom rapaz foi o meu mal De amar demais ser um bom rapaz foi o meu mal Então, essas passagens eu passei bem devagarinho pra ver se vocês pegam Porque o meu desejo é de ver todos se interessando Agora eu não quero ver nenhuma pessoa entrar no meu canal e chegar aqui E pegar uma música e sair fora Não, por favor, vocês devem pegar sim a música Mas, devem olhar o canal, olhem os vídeos Se vocês saem fora, vocês podem sair fora, qualquer um de vocês Mas por favor, vejam os vídeos do canal Se inscreva no canal, veja, clica na sineta de notificação E se inscreva, se inscreva direito que vocês vão ver Várias músicas boas Eu trabalho, não tenho tempo pra trabalhar no Youtube Não tenho tempo por quê? Porque o próprio ser humano não deixa a gente trabalhar no Youtube Porque se as pessoas deixassem a gente trabalhar A gente tinha tempo pra fazer vídeo ótimo pra vocês Mas infelizmente não temos tempo Porque eu trabalho e eu tenho que fazer vídeo às pressas Mas faço simplificado pra todos vocês Com todo prazer Mas eu quero E quanto mais like, mais alegria a gente Quantos mais likes, mais alegria Tudo o que vocês fizerem Poxa, eu não cobro nada, pelo amor de Deus Eu quero incentivação de vocês De comentar o vídeo Tem muitas pessoas maravilhosas Que eu quero agradecer Meu Deus, papai do céu maravilhoso Abençoe essas pessoas maravilhosas Mas tem gente, sinceramente Não agradece aquilo que merece Mas mesmo assim eu peço o tão bem do mundo para eles Valeu Lele Tamo junto Um abraço pra todos Obrigado